Boas pessoal! Olá Warfare! Agora não vamos fazer uma maçãzinha Meus grandes Warfareitos O que é que nós vamos fazer? Vamos assaltar Escafas Ou seja Assaltos Power Este vai ser o primeiro Vamos assaltar isto Se fosse um vídeo Fui em frente Vamos ai Oito Cinco seis quatro Shhhhhh Shhhhhh Houve assaltos aqui Já Não, não aconteceu Aconteceu Vamos embora Esqueço aquele que já houve um assalto Acho que fica Não tenho Não tenho Esqueci O carro ainda não é meu por isto O que é então? Vamos a esta aqui Vamos chegar lá E aí Amor... São meus vales que eu preciso. Preciso... Vou fazer... O que é isso? Pá-te-me na pão! Ah, é isso! Só se eu não sei aqui pra puxar... E aí, eu tô... É assim não... Vou puxar agora pra puxar... O que é que tens aí? Tens isto só? Vamos lá! Toda arma é legítima! Eu posso garantir! Vamos lá! Vamos lá! Já está! Vamos embora! Vamos embora! Vem ir! Vai, vai, vai! Não sei quem foi! Não sei quem foi! Pronto! Eu devo ter mais bolas... Mais dinheiro! Ora bem! Dinheiro tenho! Já tenho quase de 4 mil! E... Já está cheinho! É isso pessoal! Se gostaram... Dêem like, comentem... Se inscreva! Um... Obrigado pelos que já me subscreítes! Uma grande ajuda já! Pronto! Se inscreve muito! E... Fica bem! Vá! 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 Vá!